Música No vídeo de hoje nós vamos ver como transformar uma bolinha de plasma dessas de 2.500 volts em 1 milhão de volts Quem vai fazer isso vai ser o Drake, aquele maluco da espada de laser, da shotgun de laser, da bazuca de laser Meu parceiro, lembrando que ele me autorizou a trazer esses vídeos pra vocês Uma adaptação aqui a quarentena e mesmo se a gente não estivesse em quarentena eu jamais teria a capacidade de fazer esse tipo de coisa Porque eu não tenho esse entendimento sobre elétrica, física, química e sei lá todas as outras coisas que esse gênio aqui sabe E fica aqui sempre a minha recomendação pro canal dele, é o Drake do canal Styropiral Vou deixar aqui no primeiro link da descrição e no comentário fixado Então hoje a gente vai ver como ele pegou um globo de plasma desses que você pode comprar no Mercado Livre Por 60, 70 reais, baratíssimo E ele transformou em um globo de 1 milhão de volts Vamos ver essa maluquice aqui, bora Ó o meu é igualzinho, aqui a gente tá vendo no claro, mas no escuro ele fica assim Ó o dele é maior que o meu um pouquinho, é mais vagabundo ainda Cara, é engraçado Ele falou que antes dele pegar uma coisa e destruir pra dar upgrade, ele tem que testar normalmente como é que ele vem Aí ele testa e fala, é, até que isso aqui é legal, mas isso não vai me manter entretido por muito tempo Nesse vídeo que eu peguei uns experimentos pro meu Alguns deles Alô? Só vi a parte, se você fizer isso na sua casa, você vai provavelmente morrer Por favor, não faça isso na sua casa É acender Agora eu entendi porque meu globo não tava acendendo, era menor que o dele Olha, abriu o negócio no meio Falando que o Nikola Tesla ia ficar muito decepcionado se ele visse do jeito que montaram isso Se você pesquisar no Google como fazer um circuito de alta voltagem, isso vai ser a primeira coisa que vai aparecer Que tá muito amador Olha o que esse cara tá falando Que esse timer 555 gera uma onda quadrada de sinal pra esse transitor de força Eu queria muito manjar dessas coisas, imagina Já tô recrutando, vídeo passado, muitos engenheiros eletricistas entraram em contato comigo Pessoas que manjam Tô fazendo um time aqui, a gente vai montar umas maluquices dessas no Brasil Tá Aplicação Ultramaster Científica Ele falou como aumentar a força disso Que o jeito mais idiota seria só colocar mais voltagem, mas ia explodir o timer ali Vamos ver como é que ele vai fazer Vamos ver, já que a gente já aprende engenharia elétrica enquanto faz o React Colocar uma voltagem mais alta no transitor Tem que aumentar o tamanho do transitor pra poder colocar mais voltagem Tamanho da bateria, maluco Ah, só uma correção do vídeo passado, muita gente falando É, nunca quis ser 33 milhões de vezes mais forte que o céu Quem falou isso foi ele no vídeo Ele falou que olhar praquele laser é 33 milhões de vezes mais intenso do que você olhar pro sol Provavelmente ele tá falando em questão de lumens Luminosidade, não de temperatura Eu só repassei o que o gênio aqui falou O que você quer que eu faça? Ó lá Tamanho da bateria ali, meu irmão Queimou ali o transitor Eita Cara dá risada e fala que adora quando isso acontece Quem entende de engenharia, eu falei elétrica né Falaram que tem que ser eletricista o termo certo Eita Deve ficar ereto vendo esse vídeo aqui Peraí que eu perdi um momento revolto isso aqui do nosso parceiro Drake Tá tentando decifrar porque que não funcionou a primeira gambiarra que ele fez Nossa Eita Olha Olha o barulho Ele não tá impressionado porque não tá saindo choque pra fora do vidro Agora ele tá falando que ele quer um milhão de volts Que ele quer ver choque saindo pra fora do negócio Que ele não tá satisfeito Que agora o barulho vai ficar louco Ó Ele falou que micro-ondas tem muita parte elétrica interessante Que você consegue de graça, às vezes no ferro velho Ou muito barato Falando pra quem não tem experiência com eletrônico Não sair aí desmantelando o micro-ondas Provavelmente você vai morrer Então é isso Ele não falou que provavelmente você vai morrer Mas eu tô falando Ah, agora ele tá falando Toca aqui, você tá morto You're dead You're dead Eu acho muito engraçado a forma irônica e tranquila que ele fala Você encosta aqui, você tá morto Você encosta aqui, você tá morto Você quebrar isso, inalar esse pó Você vai sofrer lentamente até isso, 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 aquilo Até você finalmente morrer Então, crianças jamais tentem desmontar o seu micro-ondas Sem ter uma vasta experiência em eletrônico Olha, ele quer pegar esse transformador aí Que gera 2.000 volts Quanto micro-ondas ele tá desmantelando Pra pegar os transformadores Eita Pô, manda pra gente essa sucata aí Que a gente explode lá em Chernobyl Tá, ele falou que tem que colocar uns transformadores semelhantes Pra eles não dar curto lá Dá ruim E aí ele colocou dentro dessa caixa de munição E tá colocando esse óleo mineral Tá falando que isso que ele fez Tem uma potência de 10.000 volts Cara, é tão gênio que tá pegando os pergaminhos de Nikola Tesla aqui Pra mostrar o que ele vai aplicar nesse projeto Pra um vídeo do YouTube Vai se inscrever no canal desse cara Coloca o que veio pelo Barone Pra ele ver a nossa força lá Tá, ele vai fazer uma bobina de Tesla Pra gerar um milhão de volts Que é o que ele quer E vai encaixar o globo lá Os especialistas do YouTube Acham que sabem mais do que esse cara aqui Que ele tá falando besteira nos vídeos Os caras é que sabem Ali ele pulei essa parte Tinha um transformador caro pra caramba Ele deu um jeito de conseguir fazer dele mais barato Esse cilindro aí, né? Com um fio de cobre enrolado Ele tentou fazer Falou que tava muito difícil E comprou um por 60 dólares no eBay É tipo mercado livre americano O cara é muito gênio O cara tá gerando um milhão de volts Da maneira mais low budget possível Gastando menos Nossa! Cara, olha isso que louco! Ele não só construiu a bobina de Tesla Como toda essa estrutura aí Pra deixar ela mais forte Olha isso Nossa! Olha o barulho do negócio Vou até baixar um pouco aqui Vou até baixar um pouco aqui Lembrando que aquela pontinha aqui Ele pegou do globo de plasma É o mesmo negócio que vem lá Olha a faísca que faz aqui O motorzinho que ele fez lá pra acelerar Deixar mais forte sem gastar muito Olha! É louco Eletricidade é muito louco Olha só Isso aqui tá slow motion 16 vezes Imagina filmar com a nossa câmera 1500 Torcer pra não explodir na primeira Ele falando Nossa! Maluco! Parece ser um carro de Fórmula 1 Acelerando Até baixar aqui Ele não está satisfeito Ele quer ver o choque saindo pra fora do vidro Esse é o objetivo dele agora A honra dele tá em jogo Igual ele fez Ele vai colocar o alumínio ali pra conduzir Olha! Toca ali no globo de plasma agora E o touch E o dead Ó! Ele não tá satisfeito Quer mais? Agora ele colou esse tipo adesivo de alumínio em todos os lados Pra ver se sai pra todos os lados Parece que diminuiu Tá caindo Nossa! Maluco! Porra! Depois de todo o tempo que eu gastei construindo esse negócio Devia ter lembrado de pelo menos prender a porcaria da bola de plasma Na bobina de Tesla, né? Calma que o nosso parceiro Drake não desiste Tem mais Prendeu eles Ó! Agora ele vai Colocou um outro do lado E quer ver se o choque saindo pra fora daquele globo consegue ligar esse outro Olha que louco, mano A eletricidade é muito louco Eu me cago Mas eu acho muito louco Gosto só de assistir no YouTube Não gosto de fazer isso aí, não Olha que louco, mano Ou imagina esse de super câmera lenta, na moral Já entraram em contato comigo Um cara lá de Minas Que tem uma bobina de Tesla E tem um outro cara Que chama Transoli Electronics Ele posta uns vídeos no YouTube É brasileiro Ele toca umas músicas Só com o raio da bobina de Tesla E meu Não tem som É só a frequência do choque Fazendo som muito louco Ele tem duas bobinas gigantescas Se não passar esse coronão A gente vai dar um jeito De filmar isso aí Em super câmera lenta Olha o choquinho aqui de cima Caraca, malu Tentar estourar umas bexigas agora Com o negócio Eita Olha Ele colocou um gás inflamável Dentro da bexiga E é isso Esse foi mais um react Aqui da nossa parceiro Que nos autorizou A trazer esses vídeos Coloca aí se vocês estão gostando Se vocês querem que eu continue Lembrando que você sempre pode assistir Sem ter um tradutor pentelho Traduzindo pra você Só ir no canal dele Que tá aqui embaixo Vai lá dar uma força pro cara Que o moleque merece Cara, é um gênio Olha o trampo que ele tem Pra fazer um vídeo pro YouTube E a maioria dos vídeos dele São desmonetizados Então é isso Esses aqui são os vídeos Que o YouTube acha que você deveria assistir Um que ele recomenda pra você Um meu último upload Chegou até aqui Curtiu, não esquece de deixar o likezinho Se você achou bastante Estamos juntos Até a próxima Valeu Fui